E salve! A cadeia de Minha Roupa dos Brasil, cenário do básico avançado, sem gastar nenhum centavo. Burilo na voz, e no vídeo de hoje, Strider de Radiação, galera, é, 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 esse é um vídeo que eu acho que você nunca pensou em ver, e vou te dizer, viu, eu também nunca, mas, encontrei um cara esses tempos aí, faz um tempinho, na partida, falei, caramba, mano, isso aqui até que funciona, viu, não vou dizer que é o melhor do melhor do melhor, tem builds muito melhores que essa pra fazer com radiação, óbvio, não preciso nem dizer, se você colocar um Nether de Radiação, muito melhor, se você colocar um Cap de Radiação, muito melhor, mas ainda assim, pra você que gosta do Strider, é um build que você pode colocar que fica bacana. Dois Nuclear Amplifier, pra gente poder acumular muito dano e dar muito dano aos adversários, last stand, pra gente poder sobreviver. Quebra Escudo foi a opção que eu achei muito boa, ela é bem ofensiva, então tomem bastante cuidado, vou mostrar alguns clipes que se você chegar muito perto dos adversários, você vai acabar indo pra vala, se você tentar jogar muito de perto, vai te complicar bastante. De Drone, gente, eu não achei assim, uma, uma opção que fosse, nossa, muito top, vai mudar muito sua vida. Coloquei o Reviver, ajuda a gente a sobreviver um pouquinho mais, se você quiser colocar o Drone Dautalk também, que é aquele verdinho, deixa eu ver se eu tenho aqui, ah, o Paralysis também é uma boa opção, você não vai ativar assim muito rápido a paralisia, você sabe, mas não pega muito bem. Esse Drone aqui também compensa, fica bem legal, fica bacana, tá? Essas são as sugestões. De piloto, o melhor que você pode colocar é o Jack Moore aqui, que é o dele, toda vez que você utiliza a habilidade do Strider, você vai ganhar 7% de dano extra, podendo acumular até 5 vezes, ou seja, até 35% de dano extra se você utilizar as habilidades todas uma perto da outra. E aí, isso dura por 8 segundos, é razoável, é um piloto legal, fica bacana. Não, mas ele tem um piloto Otto, pode utilizar, que fica bom também, eu arrisco dizer até que fica melhor do que com o Jack Moore, ok? Bem, já falei demais, simbora de gameplay. Iniciando no mapa da Springfield, já vamos começar aqui, galera. Qual é a forma que você vai jogar com esse seu Strider? É o seguinte, você vai tentar jogar sempre muito de longe, sempre. Essa é a sua grande estratégia. Às vezes, você vai ver que eu dou uma avançada, porque o Strider, ele tem essa montanha de dashes, são 5 dashes que você tem, e que você consegue progredir muito rapidamente no mapa. É que nem o Nether. Vou dizer que o Strider é o Nether sem grife, sabe? É meio sem grife aqui, porque só tem os dashes, e tem aí o pilotinho que dá mais dano, igual o Nether aí, né? Que você consegue dar os dashes, consegue dar mais dano aí e tal, com o pilotinho consegue dar quebra e escudo. Aqui a gente faz o quebra e escudo no módulo de Skull mesmo. No módulo ativo quebra e escudo, que eu acho muito bom. Às vezes você tá jogando uma partida mortal, tá enfrentando muito Mars. Às vezes, presta atenção, que essa aqui é interessante. Você tá enfrentando muito Erebus de Prisma, Erebus de Ripper, Erebus de Radiação mesmo. E aí você começa a passar mal pra galera. Essa buildzinha vai te ajudar a encurtar muito rapidamente a distância. Só vou fazer uma leve alteração, que aí você vai ficar um pouquinho mais defensivo, que é o seguinte. Você trocar os dois Nuclear Amplifier por dois Cloaking Unit, aí você vai ficar muito defensivo, fica legal. Se quiser colocar um Drone Bic também, pode ficar bom. Essa é a estratégia de aumentar aí muito a sua sobrevivência, caso você esteja morrendo demais. Outra que você pode colocar um Nuclear Amplifier e deixar um Cloaking Unit. Assim você balanceia, fica um pouco defensivo, um pouco ofensivo. E aí se você for conseguir durar muito na partida, você vai ter um bom aumento do seu Boost de Dano. Aquilo que eu falo de você conseguir um bom posicionamento rápido. Tá vendo? Eu consegui chegar aqui, flanquear a galera de boa. O problema é esse. Quando você começa a engajar um pouquinho mais perto da partida, consegue chegar perto da galera, você vai tendo grandes problemas, porque todo mundo consegue te acertar. E as armas de perto, elas dão muito mais dano do que as armas de longe. Tem muito mais pressão, às vezes muito mais munição. Essa daqui, se você errar os tiros, rapaz, você tá ferrado, viu? Se você é daquele que erra muito tiro, tome cuidado. Tem um balanço aí entre você acertar os tiros, entre você utilizar as habilidades. Vai vendo que é bem difícil se você for fazer os dois ao mesmo tempo. Primeiro que você estiver jogando no celular, você não vai conseguir. Você não consegue dar os dois ao mesmo tempo, porque é o mesmo dedo. A não ser que você use o indicador e o dedão ali. Aí você consegue fazer os dois ao mesmo tempo. Mas se você for mais clássico, que nem eu, que você joga com o dedão e o indicador não serve pra nada, você não vai conseguir executar os dois ao mesmo tempo. Se você tiver mais maestria, parabéns pra você. Você consegue. Comenta aí, cara. Se você joga no celular e se você usa o indicador pra usar a habilidade e o dedão pra atirar. Quero saber quem é dessa geração aí que consegue utilizar tudo isso ao mesmo tempo. Porque eu mesmo não consigo, gente. Eu sou bem deficiente, mas aí eu compenso tendo bastante agilidade ali nos dedos. Mas essa daqui complica bastante você fazer isso. Nesse clipezinho, a gente vai enfrentar aí o nosso sucessor. Quem? Quem que a gente vai enfrentar? Ele mesmo. Olha, já tá ali na spray. Tá o Nether, cara. O Nether. Vai ser uma briga boa, viu? Vai ser uma briga boa. Todo mundo tem muito dash. Ele tem muito mais vantagem, porque tem aí o escudo force field, que bloqueia muito dano. Eu não tenho nada, que eu não tenho nada. Olha aqui, tô assim, na mão lisa, assim, sabe? Nem arma branca tem. É na mão zona mesmo. Porque eu não tenho nem cloaking unit. Eu tenho só o drone reviver. Eu tenho bastante dash. E aí a gente vai atacando de longe. Vai só minando. Aí ele ataca a gente. A gente usa aqui uma habilidade. Dá um daninho aqui, dá um daninho ali. Guarda uma habilidade. Vai movimentando de boa. E tem esse maluco aqui também que tá enchendo o nosso soco. A gente vai tentar se livrar dele. Pra poder enfrentar o Nether com mais qualidade. Ali no mano a mano, né? Um piece to face. O escudo do Nether já voltou. Então vamos ficar ligeiro. Vamos reposicionar um pouquinho. Tentar pegar aquele, ó. Tranquilo aqui. Ele tá achando que ele tá de boa. A gente vai defletando um pouquinho do escudo dele. Na verdade esse escudinho é amarelo agora. Last Stand meu já foi ativado. Já veio pra briga. Ele tá com o drone whiteout. A gente vai rodando. Vai ganhando. E vai girando. Ele utilizou a habilidade. Eu utilizei a minha. Já utilizei a cor. Ele já veio na minha caça. Ele tá insano atrás de mim. Ele não aceita tomar um dano para um mero Strider. Ele está insano. Mas infelizmente meu Strider foi pra vala. Mas deu um trabalho, viu? Deu um trabalho. Fizemos ele gastar todas as habilidades dele ali, né? E aí você pensa, pô Murilo. Você foi ali, né? Não conseguiu fazer muita coisa e tal. Mas ó gente, vamos lá. Eu consegui tirar bastante o escudo dele. Consegui movimentar bastante. Troquei um Strider que é um robô muito simplesinho. Por aí metade de um Nether praticamente. Aí vai do time também ficar atento, né? Não ser uns pateta. Ficar só olhando. Eu lá girando, dando sangue. Fazendo várias marotagens. Escapando do Nether pros caras ficarem moscando, né? Aí o time também tem que colaborar um tiquinho. Mais uma vez aquilo que eu falo de você conseguir engajar legal na partida. Ó, eu consegui dar uma volta muito boa no mapa. E já estralei um pouquinho aqui esse Nether. Eu quase levei. É que a habilidade dele voltou. Mas se não tivesse voltado, eu tinha conseguido levar. Mas aproveitei que estava aqui e já levei aquele sniper. Tá vendo o que eu falei? Que você consegue encurtar sua distância muito rápido. Pegar uns snipers. Principalmente nesse mapa. O pessoal passa muito mal. Muito mal pra sniper nesse mapa. É numa dessa que você consegue ter vantagem. Se fosse um Erebus, eu tinha que abrir escuro. Ó que tranquilo. Olha que facilidade. Olha que sensacional. Porque às vezes você não presta muita atenção nisso. Nesses pequenos detalhes. Ah, Murilo. Mas assim, eu entendi. Pô, o vídeo é legal. Mas vale a pena, gente? Eu não tô dizendo que vale a pena. Eu tô te mostrando uma outra build. Às vezes tá meio cansado de utilizar o mesmo. Tá cansado de utilizar a mesma coisa. Cansado de jogar com tudo do mesmo. Quer um negócio pra te desafiar? Pô, eu tô trazendo, cara. E funciona. É um robô que vai te, assim... Vai extrair o máximo da sua habilidade. Pra jogar de Strider, cara, você precisa ter muita habilidade. Muita habilidade. Saber se posicionar muito bem. Saber qual hora que você avança. Qual hora que usa habilidade. Tem que pôr um pouquinho o robô. Isso é óbvio. Porque ele tem pouca vida. Nível 9 ou nível 10 que ele tá aí. Bate nem 140 mil de vida direito. Então, se quiser brincar um pouquinho mais com ele. Mete nível 12. Fica bacana. Fica legal. E aí você vai conseguir uma estratégia bem diferenciada, gente. Você vai melhorar muito. Muito mesmo. É sério. Suas habilidades. Sua forma como você se movimenta no jogo. E aí, quando você pegar um outro robô que é mais apelão. Você vai ver que você vai conseguir, assim, deslizar pelo mapa. Você vai encontrar caminhos, rotas no mapa que você nunca tinha nem pensado. Que com o robôzinho mais difícil de jogar, você vai conseguir. Ó aqui, por exemplo. Aproveitei que tava todo mundo no meio. Rapidamente, peguei esse farol. Olha que sensacional. Entendeu onde é que tá a brincadeira do negócio? Pulou o escórpio. Dá um zigue-zague pra lá. Guarda sua habilidade. Já deixei ele doidão. Pronto. Voltou. Peguei o farol. Gratuito, amigo. Tamo junto. Valeu. É isso. É nóis. Quem tá, esquece. E quem não tá, esquece também. Aproveita aí você que se inscreveu no canal. Ah, brother. Você inspirou até agora pra se inscrever? Tranquilo. Eu aceito, eu aceito. Você pode se inscrever agora. Você que é novo no canal. Enche o nosso rabão de like também. Pra esse vídeo alcançar mais pessoas. E compartilha com aquele seu brother que é muito fã do Striber. Muito fã mesmo. Ou aquele seu parceiro que gostou. Falou, pô, não sabia que seu robô existia. Porque muita gente não usa. Achei legal a gameplay dele. Eu sempre quis o Nether. Mas o Nether tá difícil de pegar. Vou fazer aqui o Nether sem grife. E você vai curtir, cara. Vai por mim. Você vai gostar. Você vai melhorar muito sua gameplay. Suas habilidades. Cara, vai por mim. Confia. Confia que você vai ficar bala no jogo. Você vai ficar bom, mano. Você vai conseguir um bom avanço. E quando você pegar um robozinho mais forte. Que é muito mais fácil de você jogar. Principalmente esses de hoje em dia. Nether, Moog, Angle. Você vai ver que você vai estar assim. Em outro patamar. Você vai estar em um outro nível de habilidade. E vai vendo aí, cara. Olha o tempo que a gente tá nessa partida aqui. Só marotando. Só utilizando o fino das habilidades do Strider. Esse farol aqui é meio esse. Eu sou o dono desse farol. Alguém chegou nele. Eu já dou uma expulsada. Senão eu venho recapturar. Pra ficar tranquilo. De Strider, né? De Strider. Bem. Eu espero que tenham gostado. É isso. Valeu. Tamo junto.